Então fala aí galerinha do PFXali, olha só o cospobre, eu rouco pra caralho, o cospobre da Mibin, eu sou a calandra, eu sou a calandra, a calandrona, olha só a calandra aqui voando, ameaçada aqui, minha soma muito louco, quer uns mirror diferenciada aí não mano? Eu cosplay aí pra galerinha do Youtube que não poxa acompanhar lá na live, tá aqui ó, o cosplay muito doido véi, a dano azul mano véi, é muito louco véi, e aí tá o cosplay pra vocês aqui do Youtube cara, vou mostrar pra vocês aqui ó, a nossa tábua, aqui tá o nosso painel aqui ó, a mecânica nova, pras pessoas tá, que não puderam acompanhar lá ó, a gente acende a luzinha aqui ó, tá aqui ó, a mecânica nova dos painéis, pra vocês poderem montar os seus painéis, muito na loucura, o Vanderlei tá aqui no fundo ó, pra quem não conhece o Vanderlei, o Vanderlei tá ali no fundo ali ó, muito louco, dá pra ligar aqui ó, dá pra ligar aqui ó, a coisinha dele aqui ó, o Vanderlei muito doido ali, sombrio, dark ali no fundo véi, olha só véi, vamos voar, vamos voar, tá loucura, tá loucura, eu tomei um choque aqui véi, tomei um choque aqui mano, aí o Vanderlei na loucura, olha o buff na mili, pra galera aqui ó, acompanha lá ó, o buff na mili véi, bufara mili véi, olha aqui ó, mais dois de range, né ó, mais dois de range na fita crepe ó, a gente deu mais dois de range aqui ó, vou começar de mili, vou dar um balciclone véi, vou dar um balciclone véi, já eu vou bater véi, com a minha mili bufada véi, a minha mili bufadona véi, a minha mili super, super, super bufada véi, Eita, caiu o negócio aqui, aliás, aqui tem que ser feito tudo na hora, não tem corte véi, então tem que ser feito tudo assim, em live né véi, em live né mano, aliás, e aí fica aí o cosplay pra galerinha do YouTube gente, como é que vocês estão? Então, espero que todo mundo tenha começado um ótimo starter, e tudo tenha acontecido certo aqui, eu vou até fazer aqui o vídeo com a nossa coisa aqui então, beleza? Tá assim gente, tá aí o cosplay aí pra galerinha do YouTube, tá? E aí eu faço aquele videozinho falando um pouquinho com vocês né, lembrando que véi, fumante é foda né, tá? E aí nós começamos a nossa startzinha aí, bem de boinha e tal, a gente jogou 7 horas e 48 minutos, tá? Eu comecei de Righteous Fire RF, falar um pouquinho da mecânica pra vocês tá gente? Mecânica da Calandra, e a gente tá descobrindo ela ainda, mas não é uma mecânica complicada tá? Você entra no mapa né, eu já posso ligar meu RF, olha que legal, né? Você entra no mapa de boinha e você vai achar as tábuas, né? Não sei se aqui vai ter, deixa eu ver se eu acho um aqui rapidinho, olha que legal, olha aí ó, bichozinho aqui com a currency, véi Que legal, olha que legal, olha que legal, poderia ter dropado uma currency boa aqui né, pra já pirar o cabeção né, é, deixa eu ver se eu acho uma mecânica aqui, rapidinho pra vocês, pra poder, pelo menos mostrar a tábua pra vocês, nossa, podia ter pegado o mapa mais fácil né, bom, mas a RF não é tão ruim não, deixa eu ver se eu acho uma tábuazinha aqui pra vocês, pra poder mostrar a mecânica, né? Pra vocês, como vocês podem ver a buildzinha já tá andando né, então acho que não tem tanto problema, será que vai tá aqui pra cima mano? Que azar, tanto que eu tive que andar aqui né, o bichinho tá meio parrudo né, mas é porque eu também tô correndo, então não tô parando muito pra ficar tentando matar eles toda hora não né Nossa, não achei aqui um, pra fazer o videozinho aqui, pra mostrar pra vocês né, ó aqui ó, ele vai aparecer esse símbolo aqui na tela pra vocês, tá vendo aqui gente ó, esses tablets, tá, e aí você vai clicar nele e ele vai te dar algumas opções, tá bom? E aí você pode montar, beleza? Então assim gente, você pode escolher aqui, cada um tem um mod, aí é só você pegar e clicar em algum local pra você ir montando Quando você completar todo o tablet, você vai poder entrar no mapa, certo? E aí cada um desses daqui vai te dar um atributo, por exemplo assim né, tem undead de elétrico Aí você coloca aqui, por exemplo, e aí quanto mais longe da entrada, mais difícil ele vai ficando, tá vendo ó, dificuldade aumenta a quantidade do reward, dificuldade aumenta a quantidade do reward, então assim, um, dois, três, quatro, cinco Certo? Se você colocar aqui do lado, vira um, dois, é sempre a partir da porta, tá gente, que você conta, tá? Então quanto mais longe você conseguir fazer, melhor fica pra você Quando você completa tudo, você é só clicar aqui e você pode entrar lá no mapa, mata todos os bichinhos e vai embora, tá gente? É só isso que você precisa fazer Em breve, tá gente, nós vamos começar a ver qual que vai ser a melhor mecânica, qual que vai ser o método mais otimizado e as coisas vão começar a andar desse jeito Então no começo agora gente, só se preocupem, é... acha o tablet, pega o quadradinho, coloca no mapa, quando completar o mapa inteiro, manda abrir E se você quiser sair lá dentro do mapa, você aperta V, de vaca, por padrão ele abre o menuzinho, você sabe onde você tá, se você quiser sair da fase E você pode fazer outras coisas desse gênero aí, então, beleza? Sobre o buildzinho aqui, tá gente? O buildzinho tá bem tranquilo, acho que não senti nenhum problema, né? Eu ainda não terminei, só tô aqui no meu hideout, mas eu ainda não terminei os atos, tá? Eu tô no ato 9 agora, acabei de entrar no ato 9 agora Mas foi um leveling bem tranquilo, seguindo o guia do Pox, tá gente? Eu já expliquei esse guia pra vocês no outro vídeo, é só você procurar aí, né? E eu fiz aquelas alterações básicas que eu falei que eu vim só até essa parte aqui de cima, né? Então, se você dá uma olhada na minha árvore, tá gente? A única coisa que eu mudei é que eu saí por aqui, ó, e vim até aqui em cima pegar esses pontos Já já eu vou tirar eles, mas por enquanto ainda tá me ajudando Aí eu fiz essa parte aqui de cima, tá ó, vindo aqui por cima pegando tudo aqui até o overload, tá? E aí depois eu desci correndo até aqui embaixo pra pegar essas partes aqui Agora eu vou começar a completar esses lados aqui com vida, 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 resistência, resistência aqui no canto, tá? É, completar os espaços de deal, pegar o resto, vir até aqui em cima pegar file, tá? E aí eu vou terminar esse pedaço aí então, tá? Ah, levelingzinho, tá gente? Tipo assim, eu não peguei nada, tá? Item único escasso pra caramba, então tipo assim, só peguei itens do chão mesmo, raros Sem nenhuma, nenhum atributo em especial, nem itens da calandra, nada, tipo quase que uma solo self-found E tá rodando muito bem, tá? É, no comecinho, tá gente? Pra quem não vai seguir o guia ali do POC certinho Eu comecei com Holly Flame Totem e Purifying Flame, tá? Só essas duas skillzinhas me levaram até ali perto do ato, até perto do level 12, tá? Então eu só peguei uma Purifying Flame, tá? Aquela ali, Purifying Flame E uma Holly Flame Totem e ela me carregou muito bem até ali a entrada da Merveio, tá? Aí eu peguei uma Wintertide Branch Ah, aqui, acho que ela fica na segunda tab aqui, ó Peguei uma Wintertide Branch, certo? E liguei a uma eficácia, tá? E liguei a uma eficácia, tá? E fui andando desse jeito, tá gente? Soltava Holly Flame Totem, mandava o Wintertide E até isso daí eu levei até o ato 3 Ali no ato 3, tá gente? Aí eu troquei pra Armageddon Branch Aí eu desci, né? Tirei a Wintertide Coloquei Armageddon Branch, Combustion, Controle e Destruction Aqui você pode colocar uma eficácia, pode colocar alguma coisa até você conseguir vida, tá? Auras eu usei Vitality, Clarity e Purity of Elements Vou deixar aí no POB pra vocês, tá? Labirintos, tá gente? Eu subi aqui pro Pios Paph Agora eu vou começar a descer aqui pro Algor Pernitense e Righteous Providência Acho que talvez, Righteous Providência, talvez Tá? Vou ver certinho ali no guia, tá bom? E aí a hora que eu fiz o segundo labirinto Eu coloquei minhas resistências acima de 75 no caso Porque eu cheguei até aqui embaixo, tá? Mas a resistência de Fire tem que estar em 75 Liguei a Vitality e aí eu liguei o RF, tá? Não tentem ligar o RF, gente, se você não sabe Antes de você pegar esse ponto aqui Esse ponto aqui é o que faz total diferença na sua build, tá bom? Então o que que acontece? Se você ligar o seu RF E ficar andando Você vai ver que eventualmente a sua vida vai começar a cair, ó É, ó, tá vendo? Sua vida começa a cair Aí você tem que dar uma paradinha Pra ele pegar o Consecrated Ground E pra você poder andar de novo Só que ao invés da gente parar A gente solta uma Skill A gente solta um Frost Blink A gente solta uma Skill A gente solta uma Fire Trap E aí ele vai sempre estar com o Consecrated Ground lá em cima E a nossa vida não vai ficar caindo, tá? Então, quando você conseguir fazer o segundo labirinto Pra você ligar o RF Sua resistência de Fire em 75 Liga uma Vitality, certo? E vai dando essas paradinhas de vez em quando no mapa Pra você poder tá pegando Que nem vocês viram na hora que eu tava fazendo Blood Akeoduct, tá bom? Então, bem legal Eu vou deixar o guia de referência do Pox aí Pra vocês, caso vocês queiram estar dando uma olhada Vou deixar esse meu Pob do primeiro dia Aqui, já nessa migração que eu fiz do RF Tá? E a gente vai se falando aí então Conforme for descobrindo mais coisas da Liga da Calandra A gente vai conversando Espero que vocês tenham tido um ótimo Liga Starter Assim como o meu Liga Starter foi muito bom Obrigado pra galera que apareceu lá na live, tá? Hoje, twitch.tv.batros18 Batemos 1.400 cabeças Muito obrigado mesmo, tá gente? Muitíssimo obrigado mesmo, tá? E aí a gente vai conversando aí então Muito obrigado, gente E até a próxima Falou!